Games em Mídia Digital é na CRG Games e usando o cupom GAMERLIL ganhe descontos. O melhor preço é na CRG Games. Link na descrição. Espia lá! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal onde continuamos com essa saga misteriosa, delícia, diferentona mesmo, de nome A Plague Tale Inocence. Galera, esse jogo pra mim tá sendo inacreditável, já falei e repito. Tá sendo um dos melhores que eu joguei esse ano, não estou mentindo. É sério, eu tô realmente gostando muito. E a opinião é pessoal, né? Então eu posso falar. É o tipo de jogo que eu gosto, né? Com uma narrativa incrível. E a Plague Tale Inocence de narrativa, velho. Olha, dá tapa em muito game por aí. Se você ainda não viu o início dessa série, não viu os capítulos anteriores, olha o linkzinho berrando aqui em cima, cara. Vai lá, clica, veja. Vale muito a pena. Depois você volta pra cá. Olha, se você já tá acompanhando, meu, Ritual Padrão, aquele like monstruoso pra ajudar o vídeo a crescer cada vez mais. Poucas pessoas vêm aqui assistir a Plague Tale, né? Não sei se é porque já viram em outro lugar ou porque realmente só gostam de Assassin's Creed aqui no canal. Ei, sim, né? Mas enfim, aos poucos que vêm, meus agradecimentos. Vocês são diferentes, cara. Pessoal, o vídeo de hoje ele tá sendo patrocinado pelo maninho Rodrigo Almeida. Faça como ele. Clique no botão Seja Membro aqui embaixo e ajude o canal na linha de frente, tá bom? Bora lá. Vamos. Capítulo 8. Nosso Lar. Você está tendo um sonido. Você... Você já está dormindo? Sim, encontrei muitas e muitas e muitas coisas. Vem ver, você realmente gostou. Vem, vem, vem. O que é aquele sonido? É Lucas. Seguro-me. Você vê? Sim. Isso me levanta. Espero. Aqui. Não, não. Você está dormindo o Mundo em vez de cumprimentá-lo. Lucas! Oh, lá você está. Você dorme bem? Não a wink. Esse laboratório está em mal forma, mas isso me inspirou. Eu estou no brinco de completar o grande trabalho. E você, você pode me ajudar. Oh, sim, sim. O que temos que fazer? Amicia, eu preciso o fio da mesa da esquerda. Ah, tudo bem. Eu, eu, eu. O que eu posso fazer? Nós precisamos de luz para o último passo. Hugo, vá pegar uma canela. Vamos aproveitar e pegar as coisas que já tem por aqui, né? Deixar passar, não. Hum. Oh, eu, eu... Sim, ela veio para mim durante a noite. Aqui. Boa. Então, a dor de anjo, a pinnada de alquimia. A elixir. Hugo! Wow! O que? Uh, não era capaz de fazer isso. Não importa, Lucas. Talvez nós... Deixarmos você, certo, Hugo? Well done, Lucas. You're a sorcerer. Amicia, come on. I'm coming. By the way, have you seen Melly? No. Uh, she's... Maybe she's already gone. Oh, no. I wanted to say goodbye to her. Wow. This castle must have been empty for centuries. Wow. Come on, Amicia. Let's both do it. Having fun, are you? I'm sure the Inquisition are, too. Melly! We thought you'd gone. Come on. We need to talk. What's the matter? I know where to look. I know where to look. I'll find him. Amicia, look! Listen. With Hugo, it doesn't look easy, but believe me, it's worth it. He will save you. They always end up saving us. Even if, you know, brothers, sometimes you just want to kill them. The Simba is Amicia. I believe you. Anyway, don't leave without saying goodbye. As if that was my style. Amicia, please come. Yes, Hugo. What did you find? Down there. It's the drawing. What drawing? The one in the dining room. I'll show you. Come on. I'm following you. Ok. Vamos lá. Look. It's the same symbols. You're right. Alchemist's coat of arms, maybe? Have you seen the tree? The tree? Come on. Over here. Aqui dentro não dá pra correr, cara. Come on. Onde você está indo? Você encontrou novos amigos. Sim. Amicia? I'm sorry. I'm sick. Oh, man. Tadinho. Tadinho. Listen. We are going to find a way to cure you. And there's Lucas and Melly now, you know? Lucas. Come see the butterflies. Looks like someone's having a good time. It's getting bigger. Hehehehe. Hehehe. 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 The macula is spreading through his blood. The books say there are several thresholds in the process. And at each threshold, the carrier may be lost. How much time do we have? Very little. Hugo is nearing the first threshold. My master and your mother were trying to slow the process down. But how? What were they doing? They were working on a very complex elixir that would allow him time to prepare. And do you know how to do it? I don't have their knowledge, but their work was inspired by a forbidden book. The Sanguinis Itinera. So perhaps with the book? I'm afraid not. The Sanguinis Itinera is dangerous. It is sealed, together with other works, in the university basement. Just getting there would be near impossible. Suicidal even. Normally, yes. But if we take advantage of the current chaos, we might have a chance. I know the place. It's in town not far from where they keep my brother. If you're ready to take that risk, I can help you get in. Thank you. Right. I'll get my belongings together. Meet me inside when you want to leave. In that case, you'll need some equipment. I'll get it ready. Hugo? I'm really sorry. I need to leave. Don't worry. I'll stay with Lucas. Good. I'll be back soon. At last. All right, come on. Here. And one last thing. Laurenti has told me once that there are roses scattered along the path to the book. So keep your eyes open. Roses. All right. We will. Capítulo 9. A Sombra das Ameias. Cara, a Assobo vai ser comprada rapidinho. Não dá pra acreditar que isso é indie. Cara, é muito perfeito. É muito perfeito. O que é o povo no bridge? É os townsfolk. Eles estão sendo evacuados. Me pergunto. O bai está aqui. Exatamente. E onde há o bai, você também vai encontrar... O Inquisition. Não, você é o inteligente? Não. Você conhece ele? A thíf. Eu trabalhava com ele. Ele foi criado. Então é o julho por cair? O que é? Eu não quero encontrar Arthur com esse tipo de colar. Vamos lá. E assim, galera. Eu digo, não parece indie? Não por incompetência. Nada disso, não. Os caras são muito bons. Até os estúdios indies. Mas eu digo pela quantidade de pessoas que trabalham geralmente num estúdio indie, tá ligado? Um estúdio não indie, né? Tem muito nego trabalhando, cara. E é mais fácil produzir algo desse calibre. E nesse estúdio, se eu não me engano, tem 40 pessoas. Se eu não estiver errado. Fizeram algo muito bom. Eu vou abrir isso. E aí eu vou cuidar de Arthur. Tudo bem. Então, onde eu vou encontrar a universidade? É o grande bairro do outro lado. Você não pode perder. Você acha que... Nós vamos ver mais de novo? Eu espero. Você me ganha. Fala. Isso significa que você não é permitido morrer. Eu vou fazer o meu melhor. Aí você vai. Go on. Get going. Good luck. A cidade, O. Eles sabem que eles vão morrer se eles ficarem aqui. Mas você acha que eles vão morrer de seu próprio accord? Come on. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não se preocupe. Estamos quase terminando. A cidade está. Vamos lá. Those bastards. O que eles estão fazendo? Detalhe, galera. Olha. Eu estou sem nada. A arma. Nada, nada, nada. Opa. Tem sim. Ah, mas eu não consigo usar aqui. Tá. Já entendi. Vai. Deixa eu ver. Vamos lá. Uau, por lá, isso tem que ser a universidade. Toda essa luz, eu não gosto disso. Mano, eu tô longe pra burro. E aí, Amicia, qual é? Cara, eu tô muito longe, eu achei que eu já tava na universidade, tá ligado? Mano, eu tô longe pra burro. Mano, eu tô longe pra burro. Mano, eu tô longe pra burro. O cara que vim reclamar pra mim desse game, cara, tem que tomar na orelha, velho. Que capricho, que capricho. Ah não, cara. Preparar aqui o devorante. Se ele vir, vai tomar. Caramba! Caramba! Tipo, os ratos comem ele, cara. Se eu derrubar, aquela tocha que tá na mão dele, tá ligado? Puta merda! Tira! Toma! Boa! Olha, mano. Nossa! Vixi, ó. Não dá pra pegar isso daqui. Caramba! Aqui! Boa! Passa aí, o maluco! Cara, isso vai ser muito tenso. Não acerta. Puta certa, mas não faz nada. Tira! Tira! Já era. Bom, mas eu acho que deu ruim, hein? Será que dá pra mim passar correndo? Beleza. Tinha outro por aqui. Cadê ele? Tinha outro por lá. Tinha outra por lá. Pelo jeito é, garoto. Malditos ratos, cara. Eu fico parando pra pensar. Que ideia, né, meu? Que os roteiristas desse jogo tiveram. Fazer um jogo da Inquisição, mano. Ninguém havia pensado nisso. E muito bom jogo, por sinal. Será que eu consigo ajudar? Não. Caramba, velho. Opa. Hora de comer, bichinho. Opa. 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 Tchau. Quando vai parar? Putz, cara. Será que dá pra passar? Putz, eu matei o cara no lugar errado, hein? Putz, ainda deu. Ainda bem. Ah, tá brincando. Caramba, e agora? Trancado. Ih, mano. Fedeu. Fedeu. Opa. Só prestar atenção que vai, né? Caramba! Velho! Olha quanto nego executado. Ele estava assustado e fugiu. Nós estávamos a viver, de qualquer forma. Isso é suficiente. Não tem corpo? Não tem disciplina. Sem disciplina, nós somos mais melhor que eles ratos. Agora faz. Não tem nada. Eu deveria arrastar. Vá prestar para o seu filho. E enquanto você está nisso, prestar para a Inquisição que você saiba de lá também. O que é? Nós vamos ir para a Inquisição. Tem muito rato lá. Eu não posso passar sem destrutá-los. Os corpos, né? Será que tem como? Opa, ali. Cara, olha esse lugar. Cara, olha esse lugar. Cara, olha esse lugar. Meu Deus. Meu Deus. Não, 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 não. Não, não. Boa. Nem lembrava mais desse truque. Boa. O que é que está dentro da minha... Não olhe. Não olhe. Não olhe. Eu não olhe. Não olhe. Eu não olhe. Já era, bubão. Será que eu tenho que ir lá pra dentro de novo? Não, não tem, não. Ou tem? Ai, caramba! Acho que não, né? Não tem nenhum corpo aqui. Tá. Ai! Não! Nossa, velho! Eu consegui. Oh, mas nunca esqueci desse cheiro. A universidade. Olha? Continua. O cemeteria. Está no caminho. Eu realmente não quero ir lá. Locked. Se só que Meli fosse aqui. Vamos, tem que haver outro jeito que a Inquisição deve ter colocado aqui. Parece que ele pivots. Ah, clever. O grande Inquisitor não se torna por meio. Ah, beleza. Agora eu posso melhorar minha bolsa. Show. Não é ruim. Não é ruim de todo. Ah, isso parece muito melhor. Show. Come on, mate. Give me a few coins, at least. Oh, não. 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 Você deve ter algo. O que é algo worth o dinheiro. Todos tem um pedido. Come on, Amicia. Do algo. Come on. Muito inteligente Fiquem aí Fiquem aí Perfect If I may be so bold We know it comes from those rats But What's it for? They call this Odorous That is just one of the effects of the Episanguis When we mix it with sulfur But that's not what we are interested in So why don't we let our units use it, eh? It could... It is too precious Each Episanguis crystal must be kept for our project Particularly as In this form It has been the source of some How should I say Regrettable accidents Deliver it to the Bastion That is enough for today Regrettable accidents Imagine you spill some on your feet You'd have to do your patrol on your ass What are you so excited about? Episanguis What's that? I need to see this They're gone Come on It's just a cemetery What are you so excited about? What are you so excited about? Oh, wow Well, well There's... ... We have to crush them together Haha, legal Lucas This one is for you Kara, look at this It works This will救 me life I need to find more Remember Lembra, o efeito não durará muito tempo. Ah, mais corpos. Ah, eu acho que eu vou ter que jogar esse bagulho neles mesmo, cara. Pra passar por aqui, né? Senão não vai ter como. Cara, isso vai ajudar... Barbaridade. Ó, mete o louco lá, ó. Não? Ali. Não? O fundo está colapsado. Eu preciso encontrar algo para me enxergar. Eu não posso. Se eu puder chegar lá, eu poderia subir nela. Tudo bem. Por favor, diga-me que isso ainda pode rodar. E aí? Eu vou pra onde com isso? Cara, tem que ficar esperto, mas eu não entendi. Já era. Caramba. Eu não entendi. Eu não entendi. O que é o lugar que a gente tem que ir? Eu posso chegar lá. Eu poderia ir lá. Peraí. Peraí. Será que Ali? Cara, eu realmente não entendi Onde que... Ah, sai fora Eu estou achando que é ali, mas não faz sentido Os Odorys não mantêm eles por muito tempo Eu preciso bloquear eles de uma vez por sempre Ah, perro Ah I can't If I can get it down there I could climb on it Eu não entendi Como que ela quer bloquear esses bichos Os Odorys não mantêm eles por muito tempo Mano, na real Ah, mano Vou ter que trazer o bagulho pra lá Vixi, como? Cara, como? Eu poderia ser capaz de desenhar eles em aquele alí E traperem eles lá com a lanterna Nossa, ferrou Ó, eu teria que trazer esse bagulho pra cá E pra cá É, eu acho que é isso É, eu acho que é isso É, eu acho que é isso Tem que fazer Puta, eu não tenho mais Ferrou, mano Não vai dar tempo Cara, vocês estão entendendo porque eu não gosto de puzzle? Meu, eu sou muito burro, velho Eu não entendo o que tem que fazer, velho Bom, entender eu entendi Né Mas, ainda assim Eu não tô conseguindo executar o plano, tá ligado? Ó, vou manter esse bagulho aqui Porque se pelo menos Porque se pelo menos eu chegar pra cá Com o negócio, velho Vai salvar a minha vida Mas, peraí Se eu fazer isso aqui Ai, tem alguns desgraceiros ali Que ficam pra longe, velho Vai, volta pra lá Tá, vou tentar fazer isso aqui Eu preciso de mais coisas Pra fazer aquele fogo, tá ligado? Aquele fogo vai me ajudar, mano Precisa de um material que eu não tenho Será que tem aqui embaixo? Ah, tá brincando Sai Opa, opa Porra, eu matei todos os ratos que tinha aqui? Ah Então, peraí, pô Ah, mano Eu podia atacar um daquele Kabum aqui E já queimar metade desse desgrameira, velho Bom Agora eu não tenho nenhum Que beleza Ah, mano Puta, mano Puta, mano Eu tô falando que eu sou burro, velho Olha ali, ó Manda essa desgraça toda pra lá Acabou Acabou, velho Puta, como eu sou burro, velho Nossa, eu sou muito burro Ai, Calil Que vergonha, mano Precisou pensar, mano O Lil já dá B.O. Tava na cara Isso aqui é ruim de mexer Isso aqui é ruim de mexer, hein Foi Ele vai girando conforme você vira a câmera É bem diferente Tá aí, mano Ei, Calilzeira Tá bom Vamos lá Queira nem saber Nada Ué Ah, beleza Mano, olha esse lugar, velho Nossa, mano Nossa, mano Fizeram isso mesmo Você tá maluco, velho Beleza, amigão Vamos ver se é bom, então Chupa Pega essa Oh, como assim? Não funciona? É Bocó Mano, esses caras de escudo É B.O. Bom, mas já deu pra ver Que o truque novo Não funciona contra eles, né O que é isso? Não É louco Ah Ah Porque é muito tarde para você Eu vou chamar de felicidade Mas não se preocupe Ah, não Vai dar ruim Caramba Já era É, não adianta Eu tentei insistir No truquinho novo Que é mais da hora Atiçar os ratos Nos caras, tá ligado? Mas já deu pra ver Que realmente não rola Ei Stop chugging ele In the water On the other side Can't put throw There anymore Because it fucking Stings I could fire They still I could fire Aqui... O que é que é? O que é que é? O que é? Isso não é apenas uma evacuação. Passando-o de um lado do próximo, até o grande inquisitor. Não há ninguém mais. Calma-se! Não grita-se! Não quero ouvir outra peça de você! Nada! No Max! Ei! Não! Vocês vão se encontrar a vocês! Não se preocupe! Caramba! 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 Tem alguém lá? Não? Tudo bem, gente. Ah, mano, está voltando, cara. Você não está saindo dessa vez. Sim, saia. Eu tenho melhores coisas para fazer. Será que contra esses funciona o Remedim Novo? Não. Isso aqui vai me salvar. Não, cara. Aí. Ok, nada. Vou ter que ir para lá. Ah, vou ter que ir para lá, mano. É, vou ter que ir para lá. Acho que não vai ter muita solução, não. Droga, eu não consigo fazer um desse. Ah, tá. Beleza. Eu estou aqui. Estou aqui. Estou acertando. Estou dentro. Diga-me o que fazer. Eu... Eu não sei. O que? Não, não. Não, não. Oh meu. Não, não. Isto é um esforço. Vamos. Vamos, seja bem-vindo. A Universidade deve estar perto. O seu sangue está em suas mãos também. Não tenho nada de pedra. Pedra. Boa. Boa. Ai, caramba. Isso. Muito bom, ratinhos. Muito bom. Começando a gostar deles. Você é doido. É. Boa. Aquela ali é a mesma coisa. Não. Nossa. Boa. Boa. Muito bem. Boa. Tinha. Boa. 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 O que on earth are they doing here? Eu realmente pensava que eu ia cumprir um dos alquimistas. Simmer-se. Eles são um pouco hoity-toity, mas pelo menos eles sabem como ler. Isso não dá pra eles o direito de actuar como assholes. De qualquer forma... Um deles disse que Vitalis não está fazendo tão bem. Nós sabíamos que ele ia. Nós vamos ter que ir para ele. Eu disse que o Grande Inquisitor ficou mal. Mas agora... E há muito heróicos que ele voltam. Muito bem. Sim, galera. A gente vai terminar desse jeito. O próximo capítulo 10, O Caminho das Rosas. Fiquem ligadíssimos que o pau vai tourar. Com certeza ainda mais forte do que já está. Meu, esse capítulo foi extremamente tenso. Caramba! Curti muito. Se vocês também curtiram, não se esqueça de deixar o like, que é muito importante. E comentar também, galera. Esse jogo, cara, eu tenho tanto prazer de trazer para vocês. É muito bom quando vocês interagem. Então, vamos lá. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. Principalmente lá no Twitter, que é o lugar onde eu sou mais ativo. Beleza? O link está na descrição. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo tenebroso capítulo de A Plague Tale. Valeu! Agora você pode ser membro do canal. Ajudar de perto o avanço dos projetos. E contribuir para que consigamos sempre trazer um conteúdo robusto, de qualidade, do jeitinho que vocês merecem. Lá na página do canal, você consegue encontrar um novo botão Seja Membro. Nos vídeos, ele também vai estar lá. E você clicando, basta repetir o clique no botão de mesmo nome. Com apenas uma contribuição pequena por mês, você vai ajudar o canal na linha de frente. Terá acesso antecipado ao conteúdo que postamos aqui. Destaque e selos exclusivos durante as transmissões das lives. E sem contar os diversos brindes e sorteios separados apenas para os membros ativos no canal. Vamos lá? Seja membro você também! Uma verada. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL